Olá, boa noite senhoras e senhores, meu nome é Maurício Brioni, sou especialista em aplicação de produtos, trabalho com escavadeiras hidráulicas e essa noite tenho a honra de apresentar o mais novo modelo de escavadeira da nova geração, fabricado no Brasil. Mas antes de falar da máquina, vamos relembrar o que é a nova geração de escavadeiras. Ela foi lançada em 2018 com os modelos de 20 toneladas, 320GC, 320 e 323. É um conceito totalmente revolucionário de tecnologias embarcadas exclusivas, altíssimo conforto e segurança do operador, além da mais perfeita sintonia entre motor e bomba, fazendo dessa família a ferramenta ideal para a sua aplicação num baixíssimo custo de operação e com grandes ganhos de produtividade e eficiência. Além disso, um outro conceito trazido por esses modelos é a chance de você poder escolher o produto que melhor se enquadra na sua necessidade. Por isso, temos o orgulho de apresentar o mais novo modelo na classe de 45 toneladas, fabricada no Brasil, aqui na nossa fábrica em Piracicaba, a novíssima 345GC. Este modelo traz o equilíbrio ideal entre performance de trabalho, recursos aos operadores e baixo custo de operação. É sem nenhuma dúvida a escolha mais inteligente para aquelas operações onde a confiabilidade na operação e a produtividade eficiente e o baixo custo por hora são prioritários. Para quem já conhece e confia na nossa 349D2L, poderá esperar a mesma performance em produção e força de escavação, porém com menor peso operacional e gastando muito menos combustível. Vamos falar um pouquinho sobre as configurações da máquina. A 345GC será oferecida em duas versões, configuração de aplicação massiva, com lança de 6,5 metros e duas opções de braço, 2,5 metros ou 3 metros, e na configuração de alcance, com lança de 6,9 metros e braço de 3,3 metros. No arranjo massivo, a caçamba será de 2,77 metros cúbicos, enquanto que no arranjo de alcance, a caçamba padrão é de 2,14 metros cúbicos. Mas vale lembrar que a Caterpillar e sua rede de revendedores também possuem outras opções de caçamba, cada uma para cada tipo de aplicação ou tipo de material. Aqui no braço e na lança, as chapas de reforço interno que já existiam nas versões anteriores foram redesenhadas e reposicionadas, de forma a melhorar ainda mais a sua resistência estrutural. O novo desenho do nariz da lança, o novo desenho na articulação do braço, tudo isso aumentará ainda mais a confiabilidade e robustez na nova 345GC. Aproveitando que eu estou aqui, estes cilindros foram exclusivamente dimensionados para este modelo de máquina, dando a ela ciclos mais rápidos em até 10%. E reparem que ela já vem pronta para receber linhas hidráulicas adicionais e engate rápido, que serão montados nestes suportes. Inclusive, ela já virá de fábrica com a válvula adicional para seus implementos. Consulte o seu revendedor e conheça a ampla gama de ferramentas disponíveis para 345GC. Não só caçambas, temos também martelos, alicates de demolição, tesouras, garras sucateiras, tudo para que sua máquina fique ainda mais versátil e lucrativa. Vamos agora falar um pouquinho sobre o chassi da máquina. Chegando aqui mais próximo, quero mostrar para vocês que os reforços feitos no braço e na lança também foram feitos aqui no chassi superior. A base da lança ganhou reforços, a estrutura central também está mais robusta, com a adição de suportes soldados internamente. Todos esses reforços têm como objetivo garantir a confiabilidade da máquina e aumentar a vida útil do equipamento, independente do trabalho que você realize. Esta máquina está pronta para trabalhar nas aplicações mais severas, como pedreiras ou mineração. Aqui no carro, a 345GC tem o comprimento de 5 metros, que é igual a uma 340, que é o modelo importado. Isto é, maior que a 336, que vocês já conhecem. E ela tem uma largura de até 3,40 metros, que é igual a 349D2L. O que dará a ela uma excelente estabilidade frontal e lateral, como num carregamento de caminhão a 90 graus, por exemplo. Aqui na cabine, nem preciso dizer o quanto é importante que ela seja confortável e segura. Todos vocês sabem que esta característica, além da própria integridade física do operador, está diretamente relacionada à produtividade do equipamento. Justamente por isso, as cabines da nova geração é o que existe de mais confortável, prático e seguro no mercado hoje em dia. Algo que eu gosto muito de falar é que essas cabines foram desenvolvidas com base em opiniões e sugestões de 50 operadores ao redor do mundo. Eles foram convidados a participar da fase de desenvolvimento da cabine da nova geração em 2016. E esse é o resultado desse trabalho. Todas as escavadeiras da nova geração possuem exatamente a mesma cabine, ajudando na rápida adaptação dos operadores. Além das facilidades de uma tela sensível ao toque de 8 polegadas de alta definição, um menor número de botões, a melhor localização deles. Tudo isso faz com que os recursos sejam muito mais intuitivos e de fácil acesso. No quesito segurança, todas as nossas cabines possuem a certificação ROPS pela ISO, que é uma organização independente que rege as normas internacionais para este tipo de produto. Algo que não é novo, pois já existia na Série D, mas vale a pena sempre a gente reforçar, é que as cabines da Caterpillar também já saem de fábricas preparadas para receber o arranjo de proteção FOPS, que é de fácil instalação graças a esses fixadores localizados aqui na frente e outros quatro localizados logo ali no teto. Essa estrutura FOPS foi projetada para oferecer a máxima segurança em caso de queda de objetos, sem detrimento à visibilidade ou conforto do operador. Para o operador, além da excelente visibilidade que a própria cabine já oferece, a 345GC vem equipada com câmera de visão traseira padrão. Assim, ele poderá prestar mais atenção no trabalho que ele tem que fazer do que preocupado com o que está acontecendo no entorno do equipamento. Outro recurso inovador é a senha pessoal. Permite que o operador configure e armazene todos os ajustes de sua preferência, mesmo que outro operador também use a mesma máquina. Até mesmo as funções dos botões de joysticks, por exemplo, poderão ser personalizadas. Atender ao telefone celular pelo viva voz, acionar o rádio, monitorar o consumo de combustível, tudo isso em tempo real. Para o dono da máquina, essa senha permite um acompanhamento completo de horas trabalhadas, códigos de falhas, hora de funcionamento de implemento, permitindo assim uma melhor supervisão de todos os operadores. Esse recurso também visa maximizar a segurança do equipamento, evitando roubos ou uso indevido em horários e locais não permitidos. Perceberam que eu tive que fechar a porta com muita força? Isso acontece porque nós melhoramos muito todas as vedações para impedir a entrada de poeira dentro da máquina. Essa resistência ao fechar a porta é sinal de que a cabine está muito bem vedada. Por último, a 345GC conta com dois modos de potência, que são suficientes para que o operador possa adaptar o desempenho da máquina às condições de trabalho. Nada de quatro ou cinco diferentes modos que só vão confundir o operador, trabalhando sempre no modo de maior consumo. Os dois modos são Modo Power, que é justamente para trabalhos mais severos, em que o operador precisa que a máquina entregue o máximo de performance de maneira imediata. E o modo Smart, que é exclusivo para escavadeiras CAT, permite que a máquina interprete os movimentos do operador através do joystick e a mesma máquina se ajusta ao modo mais econômico, quando for um serviço mais leve, ou então o modo mais potente, quando essa performance for necessária. Tudo isso vai acontecer automaticamente, sem que o operador nem sequer perceba que a máquina fez esse ajuste. Então, senhoras e senhores, essa é a cabine da 345GC, que, como eu disse anteriormente, se aplica a todas as escavadeiras da nova geração da CAT. Vamos agora falar dos itens de manutenção e funcionalidade da máquina. Vocês sabiam que, apesar do tamanho, a nova 345GC permite você fazer praticamente todas as inspeções que devem ser feitas diariamente, desde o nível do solo, com exceção do nível de óleo do motor, todos os outros itens estão localizados a uma altura que permitem a sua inspeção, sem a necessidade de subir na máquina. Este é só um dos itens que irão impactar os seus custos de manutenção. Isso mesmo, estudos preliminares já indicaram uma redução de até 30% dos custos de manutenção na 345GC, em comparação a modelos da mesma classe de peso. Vamos conhecer os detalhes. Aqui dentro, vocês já podem ver o novo conjunto de filtro de ar. Fácil acesso, fácil limpeza, o pré-purificador inclusive já está até incorporado na sua estrutura, e logo aqui atrás está o filtro de ar, que possui até uma alça para facilitar o manuseio. Esse filtro de ar, ele tem o dobro de vida útil comparado ao filtro convencional. Aqui nesse compartimento, também estão localizadas as baterias, mantendo o conceito de todas as outras escavadeiras CAT, que é concentrar os elementos elétricos num só lado da máquina, facilitando assim a manutenção quando necessário. Abrindo essa outra porta, estão os painéis dos radiadores do óleo hidráulico, refrigerante do motor, ar-condicionado e o aftercooler. Vejam que é uma área bem grande para facilitar a ventilação, a limpeza e a manutenção. Inclusive, é possível inspecionar o nível de fluido do motor aqui do chão, sem precisar subir na máquina. Refrigerando os radiadores, está a ventoinha logo atrás, que trabalha por demanda, controlada por um termostato. Se o cliente optar, vocês podem ter esse ventilador reversível, isso é, em caso de aplicações mais severas, que acumule sujeira, nesse local. Esse ventilador é acionado hidraulicamente por uma bomba dedicada, mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Por trás de tudo isso, está o motor da 345GC. Essa máquina vem equipada com um motor eletrônico CAT de seis cilindros, turbo, modelo C9.3B Tier 3. Um motor totalmente modernizado, melhorado, inclusive, aceitando 20% de biodiesel como combustível. Com 346HP de potência, esse motor vai trabalhar numa taxa de aproximadamente 1.750RPM, gerando altíssimo torque, baixo consumo e baixo ruído. E aqui na parte de trás, está o contrapeso. Com 9 toneladas e seu novo desenho, protege a câmera traseira e os adesivos contra eventuais acidentes, mantendo a identidade visual da sua máquina e a câmera sempre em funcionamento. Falando em contrapeso, o peso operacional de toda a máquina está em torno de 42 a 43 toneladas, dependendo da configuração. Essa combinação de peso, potência e o RPM do motor é a razão para um outro número importante que eu gostaria que vocês guardassem, 25%. 25% é o quanto a Caterpillar espera que a 345GC irá aumentar a sua eficiência de consumo de combustível. Lembrando, eficiência de consumo é o quanto eu vou conseguir produzir, seja tonelada ou metro cúbico, pelo quanto eu vou gastar de combustível em litros. Não é tempo, não é produção por hora. É o menor custo possível por unidade carregada. Acompanhe agora um vídeo como a nova 345GC faz um carregamento de caminhão numa pedreira. Além de um tempo de ciclo muito baixo, graças ao fluxo hidráulico de 630 litros por minuto, a perfeita combinação do peso da máquina e do tamanho da caçamba permite encarregarmos aproximadamente 660 metros cúbicos em uma hora, consumindo por volta de 34 litros por hora por conta da severidade de aplicação. No entanto, uma média de consumo esperado no dia a dia está em torno de 27 a 30 litros por hora. Inclusive, consumo este garantido pela Caterpillar através do programa CAT 360 Advantage. Consulte o seu revendedor para mais informações. Se fizermos algumas contas bem rápidas, significa que com apenas 1 litro de combustível é possível carregar um caminhão de 30 metros cúbicos. Imaginando que hoje o óleo diesel está por volta de R$ 3,20, esse é o valor do custo do meu caminhão por litro, se considerarmos apenas o combustível, é claro. Num recente estudo de produção, nós descobrimos que uma outra máquina que produza o mesmo, porém, consumindo 25% a mais, implica em um custo por caminhão R$ 0,80 maior. Parece pouco, não é? Porém, em apenas um dia de carregamento, desses R$ 0,80, estaríamos falando de uma diferença de R$ 422 no total. Imaginem essa diferença, então, por toda a vida útil da máquina. Agora que vocês puderam ver a máquina trabalhando, vamos falar um pouquinho sobre capacidade de carga e de alcance. Essa nossa 345 GC, em sua configuração de massa, poderá alcançar até 10,76 metros de alcance a nível do solo, 10,06 de altura máxima de corte, 6,51 de altura máxima de despejo, 6,78 de profundidade máxima. Quanto à capacidade de carga, obviamente, esta informação dependerá também da localização da carga, mas, em termos gerais, ela pode içar até 19,5 toneladas de peso ou 9,5 toneladas em seu máximo alcance a nível do solo. Agora, vamos lá conhecer o sistema hidráulico da máquina. Deste lado da máquina, podemos acessar o sistema de bombas hidráulicas. Você deve estar se perguntando, o que fizemos na máquina para que a nova 345 GC esteja tão eficiente? Qual foi o segredo? O segredo está justamente no sistema hidráulico, totalmente redesenhado para todas as escavadeiras CAT da nova geração. A nova bomba hidráulica de alta eficiência gera alta pressão e alto fluxo, mesmo com o motor numa baixa rotação. Isto significa que a máquina gera mais força hidráulica com menos potência desperdiçada. Por isso, baixo consumo. Outra mudança é a eliminação do sistema de joysticks hidráulicos. Agora, as válvulas são controladas eletronicamente e com isso pudemos reduzir o número de mangueiras e, consequentemente, a quantidade de óleo hidráulico. Diferente das máquinas menores, nós não eliminamos a bomba piloto. Ao invés de movimentar joysticks, essa bomba está aqui dedicada ao ventilador do radiador. Sendo assim, ela trabalhará por demanda conforme os radiadores exigirem. Isto é, para trabalhos menos exigentes, roubamos menos energia do motor, diferente de um ventilador convencional, girando 100% do tempo e roubando energia a 100% do tempo. Com relação às mangueiras, a diminuição de quantidade delas irá impactar diretamente no tempo e nos custos de manutenção. Afinal, serão menos componentes para serem trocados e muito menos risco de vazamento ou dano. O reservatório de óleo também foi redesenhado. Ele ganhou esse formato oval que permite uma melhor acomodação das mangueiras em volta do tanque e menos geração de bolha de ar que poderiam provocar a cavitação da bomba. Além disso, ela passou a incorporar o filtro primário de óleo hidráulico que antes estava do lado de fora. Este filtro primário também é totalmente novo. aumentamos a sua eficiência em 50%, então, ao invés de trocá-lo com 2.000 horas, agora pode ser trocado com 3.000 horas. Com esse ganho de eficiência do filtro primário e com a eliminação das mangueiras do sistema piloto, nós também pudemos eliminar alguns filtros que agora são desnecessários. O filtro piloto deixa de existir, uma vez que o novo sistema só vai movimentar a ventoinha. E o filtro de retorno foi substituído por uma peneira magnética, já conhecida da nova geração, que só requer uma lavagem a cada troca de óleo. Isso é, mais um filtro que foi removido do sistema hidráulico. Nessa tabela, fica mais fácil entender o benefício de remover alguns desses filtros e o aumento de vida útil dos outros. Observe que, num período de 3.000 horas em que a escavadeira de uma outra marca faria a troca de 22 filtros, considerando o sistema hidráulico e sistema de combustível, na nova 345GC, estamos falando em trocar apenas 15 filtros no mesmo período. Isto é, 7 filtros a menos. Lembre-se que poderá ocorrer uma pequena variação nessa periodicidade de troca, que estará relacionada ao ambiente de trabalho da máquina e a qualidade do combustível utilizada por vocês. Bom, acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida em relação aos itens de manutenção da máquina e aonde vocês vão conseguir extrair os 30% de redução dos seus custos, certo? Para encerrar, a nova 345GC mantém os padrões de segurança de qualquer outro equipamento CAT. Chapas antiderrapantes, texturizadas, parafusos embutidos, não usamos lixas que podem descolar com o tempo, nem placas parafusadas que podem cair, soltar ou simplesmente desaparecer. Alguns componentes que estão lá em cima possuem saliências, como a tampa do tanque hidráulico, respiros, cantoneiras, tudo isso é um risco para as pessoas que circulam por sobre a máquina e pode ser uma dor de cabeça para você caso ocorra algum acidente. Por isso, nas escavadeiras CAT vocês encontrarão esses itens protegidos, embutidos ou redesenhados para evitar qualquer tipo de transtorno. Passarelas com degraus e corrimão para garantir a subida e a descida segura para quem estiver realizando as inspeções da máquina, atendendo a norma ISO 2867 de segurança, uma vez que escorregões são o maior causador de acidente de trabalho em equipamentos. Muito bem, chegamos ao final do nosso tour. Se fizermos um resumo de tudo o que falamos, podemos listar o seguinte. 30% de redução nos custos de manutenção em comparação a 349 D2L. 30% menos tempo de máquina parada, aumentando a disponibilidade do seu equipamento. 25% de maior eficiência no consumo de combustível, graças à perfeita combinação de peso, potência e configuração. E a cabine segura, extremamente confortável e com inúmeros recursos disponíveis para seus operadores. Obrigado pela atenção de todos vocês e caso tenham alguma pergunta, mandem pelo chat que terei o prazer em responder. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL